Saiu a nova atualização do Car Park né, vocês estão ligados nisso Porém, muitas pessoas não estão conseguindo atualizar, não estão conseguindo jogar aqui Essa beta mano, essa atualização nova aí que trouxe novos carros aqui pro jogo E hoje eu vou tá falando aqui o motivo pra vocês, o porquê de vocês não estarem conseguindo atualizar E porque mano, é o que eu mais tô recebendo nos comentários dos meus vídeos É comentários sobre isso mano, porque meu Car Park não atualiza Não apareceu a opção de atualizar, tô esperando aqui, não consigo, deixa o link aí na descrição de como que atualiza O pessoal tá pedindo muito mano, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui explicando pra vocês aí Por que vocês não estão conseguindo atualizar, beleza? Então vou tentar explicar tudinho aqui nesse vídeo, então se você é novo, deixa aquele like Se eu tô te ajudando aqui, se eu conseguir te ajudar com esse vídeo aqui Se inscreve no canal mano, que vai tá fortalecendo demais aqui no crescimento E pra mim continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês, belezinha mano? Então, família, bora lá mano, chegou a nova atualização do Car Park essa semana né Vocês aí que acompanham o canal já sabem, já tá ligado né Porém, muitas pessoas né, a grande parte das pessoas não conseguiram, não tão conseguindo jogar mano E o motivo disso mano, é porque essa atualização, ela não é a oficial ainda, beleza? Ela não é oficial, então ela é só uma beta mano, tipo assim É uma atualização, teste, antes de sair a atualização pra todo mundo Então, isso daí é um teste dos desenvolvedores né, pra saber se a atualização tá rodando aí de boa nos celulares e tal E essas coisas mano, então eles sempre lançam a beta né, que vai ter muitos bugs né O que tá acontecendo aí, eu tenho mostrado aí nos vídeos né, que tá bem bugado aí Tem muita coisa aí, que ainda vai ser consertada né, então mano, a beta é isso É uma atualização, é uma atualização assim, é um estável né, ela não é estável Ela é bem estável, cheio de bugs, cheio de coisas e tal Então mano, a beta é pra isso sabe, é pra ver em qual celular que vai travar assim E quais são os bugs que vão aparecer no jogo né, antes de sair a atualização oficialmente mano A beta serve pra isso mano, pra testar aí, é pra ver como que ela vai se sair mano Como que o jogo vai se sair depois dessa atualização, beleza? Eita, o carro quase voou aqui Mas mano, eu espero que vocês tenham entendido aí o conceito de uma beta mano É uma atualização aí, que vem antes da oficial né E que onde vai ter bug, onde os caras vão testar aqui Igual a Fórmula 1 mano, tá cheio de bug e eles vão arrumar isso pra atualização final né Ela tá com muitos bugs aí de aparecer, ela não aparece, ela tá meio invisível E cara, a beta vai consertar isso, até o final da beta a Fórmula 1 acredito que esteja consertada né Pra quando sair pra todo mundo aí Beleza, o jogo bugando aqui, vocês tão vendo né Pra quando sair pra todo mundo aí mano, não esteja tão bugado assim A versão do jogo não esteja tão, sabe, assim tão ruim Então quando sair pra todo mundo já vai tá melhor mano, vai tá melhor Sei que não vai tá perfeito né, vocês tão ligado aí que o car parking ele não é perfeito E tal, tem suas peculiaridades né, aqui no jogo Porém, a beta vem pra isso mano É pra testar aqui, pra ver as adições que eles fizeram aí no jogo né Vai funcionar de boa e tal Então, galera, agora eu vou explicar pra vocês o motivo de vocês não estarem conseguindo atualizar mano E o motivo de vocês não estarem conseguindo atualizar É porque a beta, ela tem um certo número de pessoas que podem tá testando aí Beleza? E vocês não estão conseguindo atualizar porque esse certo número de pessoas né Esse limite de pessoas aí que podem jogar beta, que podem testar né Porque não é jogar mano, é um teste É um teste aí antes da final E, cara, já foi atingido esse número e tal É o que deve tá aparecendo aí na Play Store de vocês Falando nisso, eu vou até abrir a minha aqui ó Vou digitar aqui ó Car parking multiplayer Já aparece aqui ó E mano, se eu clicar aqui ó Vai aparecer pra mim que eu sou um testador beta do aplicativo Mas pra você aí que não tá conseguindo atualizar Aqui vai aparecer outra mensagem né Vai aparecer aqui que o limite pra beta foi atingido Alguma coisa assim do tipo né E aqui ó, pra confirmar aqui que eu sou um testador beta Aqui tá escrito ó Você é um testador beta Pra vocês aí vai tá aparecendo que o limite da beta foi atingido Ou algo assim do tipo Vocês entenderam mano Então mano, é um certo limite aí de pessoas Que tem acesso antecipado aí A essa atualização mano Que é bem estável né Tem muitos bugs como vocês estão vendo aí nos vídeos Porém, é muito da hora né Vocês sabem das novidades aqui Bem antes aí Da grande parte do pessoal mano Eu acho isso daqui muito bacana Então galera Vocês esperem porque a beta Ela dura assim de uma a duas semanas né Costuma durar né As outras atualizações foram assim Ela costuma durar de uma a duas semanas E depois mano Vai vir pra todo mundo aqui Vai vir pra todo mundo aqui Do jogo mano Você aí que não tá conseguindo Daqui umas duas semanas Vai aparecer pra você atualizar Beleza Então Eu digo assim mano Você tem que ter um pouco de paciência Porque Cara Uma semana aí Eu sei que você tá ansioso aí pra jogar mano Eu também fiquei Quando chegou a beta E não tava aparecendo a opção de atualizar pra mim Mas pra mim depois logo apareceu mano Então Quando chegar uma atualização mano Você tem que ser ligeiro Logo de manhãzinha Tenta entrar na beta Senão Já era mano As vagas vão esgotar Digamos assim que sejam Sei lá mano Mil vagas aqui pro servidor Da América Latina Digamos que seja Mil vagas aqui pro servidor da América Latina E Cara O jogo tá crescendo muito Então essas mil vagas Foram atingindo muito rápido E eu digo isso porque Nem a galera da SGO Por isso que eu ainda não comecei a fazer os encontros Com os novos carros Porque grande parte da galera da SGO Não conseguiu Entrar na beta Porque o jogo tá crescendo muito rápido Então Cara Cada vez tá mais difícil A gente conseguir entrar na beta Ainda bem que eu já tô Espero não clicar ali pra sair Sem querer né Então Eu pretendo continuar aí na beta E relaxa mano Que futuramente Vai tá vindo aí pra vocês também mano Então relaxa Que daqui uns dias Vai tá aparecendo aí pra vocês atualizar Costuma durar de uma a duas semanas né Como eu disse Então não demora tanto mano Só tem um pouquinho de paciência Assiste os vídeos aí E já fica preparado aí Já se prepara aí Qual carro que você vai comprar Qual carro que você vai querer adquirir Aqui nessa Dessa atualização né Mas família É isso Eu vim explicar aqui pra vocês O porquê vocês não tão conseguindo atualizar né É porque É limitado aí pra algumas pessoas Não é pra tudo no mundo E esse limite já foi atingido basicamente Então Futuramente aí Daqui uma semana Ou um pouquinho mais Ou um pouquinho menos Pode ser até menos de uma semana né Pra essa beta acabar Vai tá chegando atualização pra você Vai tá chegando atualização aí Pra todo mundo aí Que joga o jogo Beleza Mas por enquanto Vocês vai ter que esperar um pouquinho Beleza Então não fiquem bravos comigo né Porque Não sou eu que Coiso isso Eles lá Então Eles vão ainda Vão arrumar esses bugs Que tá vindo Que veio aqui na beta né Nessa atualização Que é o da Fórmula 1 Dos outros carros também Que tá bugado O mapa aí Algumas coisas A otimização Eles pretendem melhorar aí Né E Eu espero que Realmente Fique melhor mano Então É isso Não tem como vocês atualizarem o jogo agora Vocês vão ter que esperar um pouquinho aí E Não fica bravo não mano Fica bravo não Porque já já vocês conseguem atualizar aqui O car park Já já vocês conseguem jogar Essa atualização aqui mano Conferir as novidades aí Igual eu trouxe aqui pra vocês mano Comprar os novos carros aí Que eu sei que a galera tá ansiosa pra comprar Então mano Espera um pouquinho Que já já você vai conseguir Beleza Mas eu vou ficando por aqui família Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vídeo bem curtinho aqui Explicando mais um motivo aí De vocês não estarem conseguindo atualizar né Porque Eu tenho recebido muitos comentários mano Todos os vídeos aí Tem muitos comentários aí Pedindo pra galera A galera pedindo né Pra mim deixar o link da atualização Na descrição Porém mano Eu não tenho link Porque Cara É limitado mano É limitado aí Pra um certo número de pessoas E já foi atingido mano Então Fazer o que mano A única coisa que vocês podem fazer É esperar aí E assistir mano A galera que produz conteúdo aí Postar os vídeos aí Com os novos carros Com tudo aí que vem de novo né Pra vocês já ficarem preparados aí Pra quando sair oficialmente Pra todo mundo mano Pra sair globalmente né Pra todo mundo Mas é isso mano Como eu disse Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí De coração Se tiverem curtido Deixa aquele likezão Se inscreve aí E até o próximo vídeo mano Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo